Olá galera, você está no canal? Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito das RTX 3070 que estão aparecendo lá no AliExpress. A galera que segue o canal sabe que a gente tem feito algumas lives aqui acompanhando as promoções do AliExpress. Muita gente comprou muita coisa nessa última promoção e agora estão aparecendo as RTX 3070, 3080, 3080Ti, RX 6700, 6800, 6800 XT. E também é 6900 por um preço que a gente nunca imaginou que a gente pudesse ver aqui no mercado brasileiro. Está certo que as placas vêm da China, mas você pode comprar tranquilamente aqui no Brasil. Você pode parcelar em 12 vezes praticamente 100 juros lá no AliExpress e você quando é taxado, é taxado entre 150 reais e 200 reais dependendo do lugar onde você mora aqui no Brasil. Então as coisas estão ficando muito mais simples para a galera que quer jogar no AliExpress. Tem muitas placas sobrando por conta de mineração, então a gente vê algumas placas que são vendidas como 98% nova, 99% nova e a galera fica com um pouco medo de comprar. Mas quando a gente vai ver o custo-benefício dessas placas, está uma coisa absurda. Muitas vezes chega a custar metade do preço que custa aqui no Brasil. Nesse vídeo de hoje aqui a gente vai dar uma olhada exatamente nas placas que eu acho que são o melhor benefício. Nem tanto visando o custo assim, mas a gente pode dar uma olhada aqui em algumas que a gente considera custo-benefício para você comprar e poder jogar com qualidade, mas com muita qualidade no PC. Com qualidade ou igual ou melhor do que os consoles de nova geração. Então se inscreve aí no canal, no que ponto que você se inscreva. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição. Entra na nossa planilha de promoções do AliExpress. A gente está sempre revisando a planilha e colocando os melhores preços nas lojas mais confiáveis. Entra no nosso grupo de promoções do Telegram, que as promoções sempre saem no grupo primeiro. Também me segue lá no novo canal de hardware, o RB Computer. A gente vai começar a alimentar aquele canal lá quando ele começar a crescer, porque o YouTube infelizmente mistura os conteúdos aqui e ele não fica nem um pouquinho feliz. Então vamos lá, dar uma olhada na nossa planilha de promoções do Ali e nas melhores promoções que apareceram aqui nos últimos dias. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Para você que não conhece, essa aqui é a nossa planilha de promoções do AliExpress. Aqui você encontra os cupons que estão ativos no momento, quais as lojas esses cupons funcionam. Aqui a gente tem também um link de afiliado da Amazon, você comprando, você ajuda o canal. E também o link do AliExpress, caso você queira simplesmente ajudar o canal com alguma coisa que não está na planilha. Você quer comprar alguma coisa que não está aqui na planilha. A gente fez a planilha porque é muito difícil você encontrar muitas coisas no AliExpress. Às vezes você procura lá, RX 6600. Simplesmente não aparece a loja que você quer, a placa que você quer, a placa que a galera está falando. Então a gente criou a planilha para facilitar isso. E você comprando nos links da planilha aqui, você está ajudando o canal. Vamos lá! Primeiramente, a gente tem os processadores aqui, a AMD, que é o que a galera compra mais. O melhor custo-benefício, sem dúvida nenhuma, é o Ryzen 5600. 719 reais, o cupom ainda está funcionando. Então está com um preço muito bom. A gente fica aqui sempre entre o 5600 e o 5700X. Para você que quer algo com 8 núcleos, 16 threads que você trabalha, que você faz live e tal. Mas para jogar, o 5600 é o melhor custo-benefício que a gente tem aqui. A gente tem também os processadores Intel, 12ª geração. Então tem o i3-12100, que é um processador sensacional, embora ele seja um processador de 4 núcleos, 8 threads ainda. E a gente tem também o Core i5-12400F por 860. Ou então 12400 que tem vídeo on-board por 1.047, os cupons funcionando. A gente encontra também muitas placas-mães com custo-benefício excelente, principalmente Intel, aqui no AliExpress. E a AMD também, mas a gente tem algumas placas na Terabyte, por exemplo, tem uma placa da Biostar, que é bem interessante e está com preço muito bom na Terabyte. Terabyte é uma loja parceira do canal. Se você tem algum receio de comprar aqui no AliExpress, você pode comprar na Terabyte, é claro. Mas provavelmente você vai pagar um pouco mais por isso, principalmente quando a gente vem para o lado das placas de vídeo. Na última semana, no último mês, as placas que fizeram mais sucesso foram as 6600M. Elas acabaram ficando escassas por conta dos chips, os caras não estavam conseguindo. Eles começaram a botar a RX 6600 pelo mesmo preço. As placas são praticamente a mesma coisa, com a diferença de 100, 150 MHz no clock da GPU para a RX 6600. Então dá ali cerca de 3% de diferença, que foi dentro da margem de erro. Mas você encontra essas placas aqui novas por um preço muito bom. Bom, eu comprei, fiz um review aí da 6600M, a placa veio bonitinha, com cheirinho de novo. Se você não assistiu, assiste lá. Muita gente comprou, a loja é confiável. Cara, eu acho que quase 100% das pessoas aprovaram. Porém, apareceu uma placa que a galera está tratando como sendo um custo-benefício melhor do que a RX 6600, que é a 2060 Super. E a gente vai dar uma olhadinha na parte da planilha da NVIDIA. Então aqui na AMD, a gente tem algumas placas aqui que eu não recomendo, mas estão aqui porque a galera compra. A RX 5500, para mim, só serve para jogar a imagem na tela, embora você consiga rodar alguns jogos com ela. Ela tem o desempenho ali de um Ryzen 5600G, por exemplo, então eu não vejo muito sentido em você comprar uma placa dessa. As RX 580 capadas, que tem 2048 Stream Processors, está saindo aqui por R$500. Tudo bem, é uma placa que você consegue jogar tranquilamente em 1080p, a maioria dos jogos. Só que se você quer alguma coisa com mais qualidade, você indo para R$600, você tem praticamente ali o dobro de desempenho de uma RX 580. Que tem lá os seus problemas de driver e tal. A gente não sabe se essas placas aqui são placas antigas. Os chips provavelmente foram usados em mineração e agora eles estão remontando essas placas com esses chips usados. Então, é complicado. Eu não recomendo o RX 580, mas se você quiser muito economizar, você pode ir em uma placa dessas aqui, porque a galera tem comprado também. As placas funcionam, eu só tenho um pouquinho de pé atrás com esses modelos. Apareceram modelos aqui, interessante, da 6600XT. Isso aqui é praticamente um PS5, por R$1560. A 6600XT da Soyo também, por R$1621. Da 51 Risk, por R$1623. Cara, preço excelente, mas quando a gente vai ver também, a planilha da NVIDIA tem coisa mais interessante do que isso aqui. A gente vem para R$6700. Aqui apareceu o modelo da Datalend por R$1799. Uma R$6700XT. Uma placa que era fraca de mineração, as pessoas não usavam essa placa para poder minerar. E ela tem praticamente desempenho de uma R$3070. A gente tem placas R$3070 aqui com preço sensacional. Mas, cara, é de se considerar uma RX 6700XT. Aqui é o modelo da Datalend, é o modelo de referência, cara, por R$1.800. A gente tem aqui uma Safiri Nitro remarcada, que está um pouco mais cara, R$2.500. Tem outros modelos aqui. Tem a 6700XT Safiri Nitro por R$2.000. E aqui para baixo, tem outras placas que estão com preço sensacional. A R$6800 da XFX por R$2.672. A gente tem a R$6800 também da Yeshton, um pouco mais cara, R$3.000 e pouquinho. Essas aqui eu já não acho que valha tanta pena. Mas aqui para baixo a gente tem a R$6800XT, modelo referência da AMD por R$3.200. Modelo triple fan, cara, uma placa que é talvez melhor, só não é melhor em Ray Tracing, por conta do DLSS, do que a RTX 3080. E a gente tem aqui, cara, paz, man. Uma RX 6900XT por R$3.854. Essa placa aqui é a concorrente da RTX 3090. E todas essas placas, a 6900 vira a 6950, basta você fazer um overclockzinho na memória. A 6700 vira a 6750. A 6600 vira a 6650. Tem o vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card aí para vocês. Todas conseguem fazer essa mudança bem facinho ali, bem simples, usando o MSI AfterBand. E aí você vem para o lado da NVIDIA, onde a gente tem, primeiro, se você quer economizar, no caso da NVIDIA, uma 1660 Super. É o mínimo que eu recomendo. Tem gente que compra aqui 1660. Essas placas estão aqui, mas a gente não recomenda que você compre. São placas antigas, placa com 3GB de RAM, 5GB de RAM. Pelo preço, até dá para se pensar, mas você vem aqui para mim, 1660 Super para cima. 1660 também, mas pelo preço aqui, por exemplo, tem essa daqui, 1660 Super, 98% nova. Provavelmente foi uma placa que foi usada, talvez, em mineração. Eu acredito que tenha sido usada em mineração. Mas aí você tem que avaliar se vale a pena o preço. Tem aqui a 1660 Ti, da 51 RISC por 965, mas aí o preço fica muito próximo das RX 6600. Então, eu acredito que seja melhor o RX 6600. Nesse caso aqui, porque já vem o retracing e tal, não recomendo. E aqui a gente tem as placas que a galera comprou bastante nesse mês agora, né? Que são as RTX 2060, da 51 RISC, o principal modelo que a galera comprou. Que está aqui, é 1.238, 1.300. Tem o modelo aqui, dessa outra loja, por 1.079. Então, é uma placa que tem um desempenho um pouquinho melhor do que a 6600. Tem o DLSS, que é melhor que o FidelityFX. E também tem o Ray Tracing melhor. Embora, nessas placas mais simples, sei lá, o Ray Tracing é complicado. Mas, é uma placa que ela foi revisada, né? 2060 Super é uma 2060 revisada. Ela é praticamente uma 2070. Então, talvez você consiga colocar o Ray Tracing em alguns jogos. Nem que seja no mínimo ali, caso você queira ver uns reflexos. Show! A gente tem aqui também, outras placas que vale destacar. A 3060, da 51 RISC, por 1.600 reais. A 3060 TI, né? Por 1.763. Então, a 3060 TI, ela é melhor que a RX 6600 XT. Então, eu acredito que aqui, o custo-benefício seja... Se você está querendo economizar, né? Se você não quer de jeito nenhum pegar as 3070. Que estão, pra mim aqui, o melhor benefício que você tem... Eu até comprei uma 3070, né? Você vê aqui, 3070. Eu comprei a pior de todas. Esse modelo aqui, 98% é nova. Que não sei se a gente não sabe se foi usada em mineração. Não sabe se o chip é novo. Não sabe se o PCB é novo e o chip foi usado em mineração. Então, eu comprei essa daqui pra gente ver o estado dela. Ou se é uma placa toda usada. A gente acha que o 98% é uma placa que seja toda usada. 99% seja um PCB novo com o chip usado. E 100% um chip todo novo. Então, a gente tem aqui 3070 por 1900. A gente tem aqui por 2114. A gente tem aqui por 2105. Tem vários modelos aqui. Inclusive, essa nova aqui, que é o modelo Triple Fan que apareceu. A gente chegou a anunciar no grupo do Telegram por 2350. Agora tá 2475. Que é esse modelo Triple Fan. Se você se preocupa aí, pô, será que vai esquentar e tal? Cara, esse modelo aqui me parece um modelo bem robusto. Eu não sei de qual fabricante eles remarcaram isso aqui. Talvez a Galaxy. Talvez a Yes. Então, acredito até mais que seja a Galaxy que eles tenham remarcado essa placa. E sem dúvida, ela é um modelo de 3070 mais robusto que a gente tem aqui por esse preço. Nessa base de preço 100% nova. Tem outras aqui, que são apenas duas fãs. E cara, essas placas aqui estão, pra mim, com preço excelente. Você tem a oportunidade de comprar uma 3070 por praticamente ali entre R$2.000 e R$2.500, dependendo da tua exigência. A gente tem também a 3080 por R$3.200 e outra aqui por R$3.300. Modelos pra jogos. 100% nova. Também chip LHR. Ou seja, provavelmente não foi usado em mineração. É um preço bem legal. É um preço que está compatível aqui com as R$6.800 XT. Então, você escolhe aí qual você acha melhor, qual você acha mais confiável. E a gente ainda tem aqui também as R$30.90. R$30.90 Ti por R$6.900. R$30.80 Ti por R$5.250. R$5.200. R$30.80 Ti por R$5.200. A R$30.80 Ti, ela é praticamente ali uma R$30.90. Se você botar os clocks ali, ela tem alguns CUDA-CORES a mais. Mas se você botar os clocks iguais, que são 250 MHz a mais na memória e 50 MHz a mais na GPU, você chega ali junto, praticamente fica junto, dá R$30.90. Então, pra mim, cara, é o seguinte. A gente tem todos os preços aqui. Você escolhe o que você prefere. Prefiro a AMD, cara. Escolhe a AMD, vai lá, R$6.600, R$6.600 XT, R$6.700, R$6.800. São as placas que eu recomendo. Se você quiser muito, por conta do preço que está muito baixo aqui, essa é a R$6.900 XT da XFX. Modelo, você pode procurar aí review desse modelo. XX sumiu do Brasil, né? Mas você pode procurar aí reviews internacionais dela. E aqui, na parte da NVIDIA, eu fico aqui entre R$20.60 Super, se você quiser economizar. R$20.60 Super é o mínimo que eu pegaria. Porra, as R$16.60 Ti, R$16.60 Super são sensacionais. Mas, cara, eu faria uma forcinha para pegar uma R$20.60 Super. Nem que seja o modelo mais baratinho aqui, mais arriscado. E para o cara que quer realmente jogar, mas com uma qualidade absurda, melhor que os consoles da nova geração, R$30.70. Você vai estar comprando essa placa aqui, você vai estar gastando pouco. Se você quiser ficar ali entre o intermediário de todas, a R$30.60 Ti. Lembrando que você também tem a RX 6700 XT aqui por R$1.800. Então, cara, você vê aqui que você tem uma infinidade de modelos de todos os preços. Basta você escolher a placa que você quer e comprar. Que você vai jogar com uma qualidade... Botou um Ryzen 5 600, botou uma 3070, uma 3060 Ti, uma 6700 XT. Porque, cara, você vai jogar em 1440p com tudo no máximo durante muito tempo. Se você usar DLSS, então, está aparecendo aqui uma oportunidade. Isso não é papo de vendedor, não. Porque vocês sabem que a gente ganha aqui para poder fazer essas vendas. Mas, cara, eu sempre tive parceria com a Terabyte. E eu ficava constrangido de indicar para a galera peças de PC durante muito tempo. Falar, galera, não tem como, cara. Se você compra um PlayStation 5, que é uma caixa fechada ali, um Xbox. Você tem o desempenho de umas 6600, 6700, de umas 6800, no caso, do Xbox. No PC, o clock é muito maior, né? Então, a gente sabe que o PC tem desempenho melhor que os consoles. Só que era tudo muito caro, né? Era 5, 6 mil uma placa dessa daqui. Até hoje, a gente encontra 3070 por 3,500, 4 mil. E, cara, você está tendo a oportunidade de pegar uma 3070 por 1.900. Ah, Baltar, mas é 98% nova, a gente não sabe, cara. É 1.900 reais. Ah, você quer a nova? Beleza, tem aqui 2.500. É triple fan, não vai esquentar. Ah, Baltar, mas como é que é a garantia? Cara, lá a garantia sonhou. Há dois anos de garantia. Beleza, você sabe se essa loja vai estar lá daqui a dois anos? Não sei. Pode ser que esteja. O vendedor da Shelly, por exemplo, dessa 51 RIS que eu comprei, é um cara acessível. Até o WhatsApp dele, lá você fala com ele, é complicado, né? Aqui no Brasil, muitas vezes quando você precisa da garantia, e você perdeu a garantia da loja, também é complicado. A gente já viu aí briga de garantia, muitas vezes, dos canais brigando contra as empresas que não querem oferecer o RMA. Então, você tem que saber o seguinte, é por sua conta e risco sempre. Por sua conta e risco sempre. O que eu não posso, como um canal que sempre trouxe o conteúdo de hardware aqui, é ignorar que isso aqui esteja acontecendo. Tá acontecendo, cara, tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Você tem placas aqui na China por metade do preço, e que você parcelando, você paga R$50,00 de juros, com frete grátis. Ah, você pode ser taxado ali em R$150,00, R$200,00. Ok, pode ser taxado. Mas se você compra uma placa de R$1.900,00 e é taxado de R$200,00, no caso é R$30,70, e aqui no Brasil você paga R$3.500,00, se você for parcelar, vai para R$4.000,00, R$3.800,00. Cara, é por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Muita gente está arriscando, e cara, eu posso te dizer que o feedback que eu tenho do pessoal é quase 100% positivo. Teve um amigo meu que comprou uma RTX 2060, veio com o problema daquele primeiro modelo que eu trouxe, o cara conseguiu o reembolso de 100%, pegou uma RX 6600M, e está lá, satisfeito. Os preços estão caindo, a gente consegue ver que os preços estão caindo, está cada vez melhor isso aqui. Daqui a pouco talvez a gente comece a ver R$30,80,00 por R$2.500,00, cara. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe também que a gente tem eleição daqui a uma semana, não sabe se o Bolsonaro vencendo, se o velho da Havan vai pressionar ele para começar a taxar, se o Lulinha Paz e Amor vencendo vai começar a taxar. Porque isso que está acontecendo aqui, está errado. O imposto que a gente está pagando, R$150,00, R$200,00 de taxa, não é o imposto que a gente deveria estar pagando nessas placas, isso está errado. Os caras estão declarando placa de R$500,00 como R$50,00, e a gente sabe que não é isso. Então, até quando vai durar? Não sei, não quero assustar ninguém, não quero vender susto, mas a gente não sabe até quando vai acontecer. Isso aqui, cara, esses preços aqui podem quebrar as lojas aqui no Brasil. Os caras lá estão vendendo muito barato, os caras não pagam imposto, aqui no Brasil as lojas pagam imposto para caralho, é muito difícil. Você pega aí, a Terabate mandou para mim uma RTX 3080 Ti. Cara, sem sacanagem, acho que quase R$4.000,00 era imposto, na nota. Quase R$4.000,00 era imposto. Então, eu sei que é foda, mas a gente aqui também mata um leão por dia, vende almoço para comprar janta e, cara, você que gosta de ter, jogar com qualidade, você está tendo a oportunidade aqui de comprar uma parada que a galera está comprando, está chegando, basta você ver aí a quantidade de canais de hardware que estão trazendo essas placas, fazendo review e está aprovando. Se você tiver problema, você consegue resolver, pode ser que você tenha uma dor de cabeça, mas você vai conseguir resolver, porque a plataforma do Aliexpress, eu acho que ela tende muito mais para o comprador do que para o próprio vendedor, pelo menos é isso que eu vejo nos anúncios. Então, cara, tem placa aqui de todos os gostos, talvez seja o melhor momento para você comprar a placa de vídeo, sei lá, desde que eu iniciei o canal ali em 2017. Você pode comprar uma placa que tem desempenho melhor que os consoles de nova geração, pagando bem pouquinho, preço que a gente nunca imaginou ver, por exemplo, uma RTX 3070 e uma 3080. Então, lembre-se sempre que é por sua conta e risco, eu assumo o risco das coisas que eu faço, eu acho que está valendo a pena, o risco-benefício está valendo a pena e se você puder comprar, é claro, usando os links aqui do canal, você ajuda muito. Entra no nosso grupo do Telegram, que a gente sempre solta as promoções lá primeiro e me segue nas redes sociais aí no Instagram, que a gente está sempre postando coisa lá, no Twitter também a gente sempre posta coisa lá. Me segue nas redes sociais, que é muito importante que o trabalho continue crescendo, beleza? Qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários. Eu também sou muito acessível por e-mail, por Instagram, basta você tentar entrar em contato comigo, que eu tiro todas as suas dúvidas, tento ler praticamente todas as mensagens que me mandam, beleza? Não esquece também de virar membro do Tipa, para você participar dos sorteios, que a gente compra essas placas aqui no canal, para depois sortear para a galera que é membro do Tipa, então se você quiser participar dos sorteios, a gente vai fazer o sorteio da RX 6600M. Vamos só organizar um pouquinho, divulgar a data, para que a galera tenha tempo de virar membro, para poder sortear. E E3070 também vai ser uma placa que vai ser sorteada assim que chegar, beleza? Eu vou ficando por aqui, é nóis, tamo junto. Um grande abraço, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho